E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como ativar o Hyper-V, que é uma tecnologia de virtualização da Microsoft. Eu precisei ativar e utilizar, buscar como funciona, né? Depois que ocorreu um erro quando eu estava tentando instalar o Google Play Games Beta, que é um emulador para Android, no Windows, né? Então vamos lá. Então, o primeiro caminho, assim, você pode dar o Windows R e digitar esse código aqui no executar, esse comando no caso, que vai vir para essa tela de desinstalar programa. Ou você pode vir aqui também, ó, painel de controle, desinstalar um programa. Você vai precisar chegar nessa tela. Chegando nessa tela aqui, você vem aqui, ativar ou desativar recursos do Windows. Você vai descer aqui embaixo, ó, e vai marcar esse quadrinho aqui. No caso, eu vou desmarcar. Mas é, vai aparecer uma outra tela igual essa aqui, assim, só que... Só que vai solicitar para você confirmar, para ele baixar pelo Windows Update os arquivos desse recurso. Então talvez seja um pouquinho diferente do que vocês estão vendo aqui, mas assim, é só clicar que ele já baixa, talvez demore um pouquinho mais só. E depois disso você vai reiniciar o computador e tá tudo certo, beleza? Então basicamente é isso aqui, um tutorialzinho rápido e breve. E espero que ajude vocês aí, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!